Em agosto de 2019, o projeto Memória Paulistana sinalizou diversos pontos importantes do centro histórico da cidade de São Paulo. São cerca de 30 placas que marcam lugares, pessoas e momentos importantes da cultura e da história da capital paulista. Agora é hora de contar novas histórias, em outros pontos da cidade, com a sua participação. Conhece alguma casa, prédio ou esquina que tenha sido palco de algum acontecimento histórico? Conta pra gente! É só preencher o formulário do link na descrição deste vídeo. Os locais selecionados serão divulgados no aniversário da cidade em 25 de janeiro de 2020.